Eeeeeeeeeee! Eeeeeeeeeee! Eeeee! Ohhhh... Sabia que os cavalo solta um pulpo? Peraí, cadê meu frente? Hein? Mais um moço... O que é isso? Meu Deus! Tá tudo bugado! Melhor de ser! Por que eu vi isso? E nada ainda! Eu não vou te dar um real! Eu vou te matar!